Olá pessoal, nós vamos estar começando uma nova série de vídeos que eu vou estar ensinando como configurar corretamente o sistema Windows 10. Quais são as primeiras ferramentas que se deve configurar e vão ser em vários vídeos curtos para facilitar mais o aprendizado. A primeira ferramenta que a gente vai estar configurando, ela chama Dica, ou pode vir com outro nome também chamado Novidades. Aqui ela está na minha área de trabalho, esse ícone, mas de repente o seu não vai estar na sua área de trabalho. Então você deve vir no menu Iniciar, que é essa bandeirinha, e você pode estar abrindo o menu Iniciar com apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, ou você pode vir na bandeirinha do seu teclado e dar um clique e abrir o menu Iniciar. A bandeirinha do menu Iniciar, vou abrir o meu teclado aqui para mostrar qual é essa bandeirinha. A bandeirinha é essa tecla aqui, em muitos teclados, além da bandeirinha, ela vem uma rodinha vermelha, um circulozinho vermelho, e essa é a tecla Windows. Você dando um clique nela, você pode estar abrindo o menu Iniciar, ou você vindo na barra de tarefas e clicando com o botão esquerdo do mouse, você abre o menu Iniciar. Perfeito? Aberto o menu Iniciar, a gente vai descer na barra, se já não achar ela aqui, mas aqui ela já se encontra. Iniciar, como eu disse, aqui no meu ela está escrito dicas, e também se ela tiver escrito também novidades, tanto faz, dicas ou novidade ou algum outro nome, ela tendo essa aparência aqui de uma lampadazinha, então é a ferramenta que a gente precisa. Então basta você clicar, a gente vai abri-la, né? Se você também quiser fazer um atalho dela para a sua área de trabalho, é muito simples. Perfeito? Aqui na dicas, a gente vem aqui em novidades, né? Você pode estar olhando, ou bem-vindo também, mas o que a gente procura é todos os tópicos. Vamos dar um clique aqui. Aqui abrimos os tópicos. Você pode estar fazendo as configurações, conectando, fazendo pesquisa, sabendo um pouco de cada ferramenta. Então, pessoal, você pode estar assistindo alguns vídeos para estar aprendendo, né? Tem tudo aqui também, as novidades que se precisa saber. E é uma dica mais para quem está começando, né? É configurar o sistema Windows 10. No próximo vídeo, eu vou estar explicando sobre configuração. E é para um próximo vídeo. Pessoal, é como eu disse, eu vou estar começando essa nova série de vídeos com vídeos bem curtos, para facilitar mais o aprendizado. Se gostarem dos vídeos, dê um joinha para nós aí, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, qualquer dúvida pode perguntar, que a gente vai procurar de uma forma simples, tentar responder. Também algumas sugestões pode mandar para nós, para que possa estar também facilitando mais o nosso trabalho. Pessoal, por que eu vou começar essa nova série de vídeos? Porque é muito importante o sistema Windows estar totalmente configurado para que haja o máximo de desempenho no computador, o máximo de aproveitamento. Tanto para trabalhar no computador mesmo, quanto para navegar na internet. porque tudo está interligado, tudo está sincronizado. Então, para que você tenha um ótimo aproveitamento, um ótimo desempenho no seu computador, é preciso que todas as ferramentas do seu sistema Windows 10 estejam totalmente configuradas. Esse vídeo está um pouquinho mais longo, porque é o primeiro vídeo de explicação, então eu tenho que discorrer um pouquinho mais a respeito. Então, pessoal, no básico, é isso aí mesmo. Passo a passo eu vou estar explicando, né, cada ferramenta, e espero que todos gostem, né? E no mais é isso aí. Se inscrevam no canal, dão joinha, compartilhem, e fiquem com Deus. Até o próximo. E no mais é isso aí.